Música Em 2021, mais de 100 mil mulheres foram vítimas de violência no estado do Rio Uma vítima a cada 5 minutos e a maior parte dos crimes cometida por alguém próximo a essa mulher Especialmente nos casos de violência psicológica O dado consta no dossiê Mulher 2022 e foi divulgado pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP Durante a reunião da CPI da Violência Cibernética contra Mulheres nesta quinta-feira na Alerje De acordo com a coordenadora do ISP Mulher, Elisângela Oliveira Os números foram levantados a partir de denúncias registradas pela Polícia Civil No entanto, esse quantitativo de mulheres vítimas de violência no estado Pode ser muito maior devido aos casos de subnotificação Já que muitas mulheres não fazem um registro de ocorrência Ela destacou a importância da denúncia e informou que pela primeira vez Os casos de violência psicológica superaram as físicas E que o Instituto vem buscando outras fontes, além da Polícia Civil Para melhorar a cada dossiê o recorte desses dados É importante que as mulheres façam registro, procurem uma delegacia, façam registro online Para que a gente tenha um retrato maior, um retrato de melhor qualidade dos crimes nesse ambiente A gente tem tentado se unir a outras esferas do governo federal Para buscar dados e aumentar, ampliar a nossa base de dados Então a gente tem trabalhado com os dados do Serviço 190 Do atendimento de emergência da Polícia Militar No ano passado nós também fizemos uma análise também Utilizando os dados dos próprios centros de atendimento Dos centros de referência de atendimento à violência contra a mulher Então a gente tem buscado agregar cada vez mais dados Um dos desafios apresentados durante a reunião É a dificuldade de fazer a denúncia sem que a mulher precise se expor A presidente da comissão, deputada Marta Rocha Destacou que apesar do avanço do registro online Ainda é preciso criar mecanismos que facilitem a denúncia Sem que a vítima precise ir até uma delegacia Com melhor utilização dos recursos tecnológicos E garantindo mais segurança para essas mulheres denunciarem Os dados do feminicídio do último dossiê Muguer, que é 22 Comparando os dados de 21 Que das 85 mortes de mulheres, 50 não tinham registro de ocorrência Então ainda que a gente precise da viracidade, da autenticidade E cumprir as formalidades da lei, da representação A gente tem que olhar para o futuro e ver uma nova realidade Em que a gente possa usar a tecnologia a favor da mulher Claro que foi muito bom você ter um registro online Mas de toda forma você é convidado a comparecer a uma delegacia Para fazer o seu depoimento Claro que a gente não pode deixar de dar o depoimento Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse mundo virtual E usar as ferramentas da tecnologia para combater exatamente a violência contra a mulher Durante o encontro, a delegada especialista em direito penal e crimes de informática Apresentou um detalhamento dos tipos de crimes cibernéticos Com as legislações em vigor e os desafios enfrentados Segundo ela, entre os crimes mais comuns no ambiente virtual Estão os delitos patrimoniais, a violência psicológica E os casos de perseguição tipificados recentemente A delegada também explicou que o agressor pode responder por mais de um crime Com o agrupamento das penas E destacou a importância do investimento em estrutura e efetivo policial Além da qualificação desses agentes Viu sim que eventualmente o autor venha responder por mais de um delito Como por exemplo na hipótese em que ele registra uma cena de nudez E posteriormente venha divulgar ou vem exigir que a vítima pague um valor Para que essas imagens não sejam divulgadas Impótese em que ele pode responder tanto pelo registro não autorizado dessas imagens Como também eventualmente por um crime de distorção É importante que haja uma renovação periódica dos quadros Das instituições públicas Como também da própria Polícia Civil Bem como a permanente capacitação tecnológica desses servidores Para que possam incrementar as investigações Também aquelas práticas investigativas associadas ao uso da tecnologia A comissão aprovou a convocação dos representantes Das secretarias estadual de saúde e de educação E também solicitou ao ISP indicações de municípios Que também possam integrar o plano de trabalho A saúde acaba recebendo uma notícia de uma violência física por exemplo Ou de uma violência moral ou psicológica que afeta a sua saúde E a secretaria de educação porque a gente vai formatar com a secretaria de educação A possibilidade de um entendimento que às vezes por trás de uma criança com baixo rendimento escolar Tem um caso de violência intrafamiliar que precisa ser tratado Então o que eu pedi ao ISP é que a gente pudesse chamar os municípios que eles entendem necessários Então o município da capital a gente já sabe que é o de maior indicativo de registro de ocorrência Mais lugar, um município da Baixada e um município do interior Para que a gente possa dar esse olhar regionalizado para esse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui Da violência contra a mulher na prática dos crimes cibernéticos Música